Receita de escolas 3 xícaras de farinha de trigo com fermento Peneirada 60 gramas de manteiga sem sal Cortado em cubinhos 1 colher de chá de sal Com as mãos, misture a farinha e a manteiga procurando amassar os cubinhos Até que a mistura fique com uma farinha de rosca bem grossa Adicione o leite Continue amassando com as mãos Até formar um bolo Se for necessário, coloque um pouco mais de farinha Espalhe um pouco de farinha sobre uma superfície limpa Amasse levemente a massa até que ela deixe de ficar grudenta Forme um retângulo de aproximadamente 3 cm de espessura e corte em 12 partes Coloque no forno pré-aquecido a 230 graus por 25 minutos Simples assim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON